Você quer ser só agressivo, ou deixa sua burda ardendo bundando da papo, ta papo, ta papa, ta papo, ta papo, ta papo, caelinha Caralho Caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Caralho! 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 Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Quanto parede Eu vou acabar contigo Oi? Toma, toma! É quatro paredes Eu vou acabar contigo Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma!